Música Vão se apagando as estrelas Vem o sol, você não vem Nesse mar azul da tristeza A saudade vai também Quando o meu olhar te apresa Nesse espelho sem ninguém É maldade da natureza Todo mundo quer um bem Piorou quando eu chorei Você sorriu e dava pra se ver Quando o nosso amor fugiu Mas depois melhorou Quando eu acordei Deus sabia Pelo amor de Deus O que é que eu fui sonhar? Vão se apagando as estrelas Vem o sol, você não vem Nesse mar azul da tristeza A saudade vai também Quando o meu olhar bate a presa Nesse espelho sem ninguém É maldade da natureza Todo mundo quer um bem Vão se apagando as estrelas Não, você não vem Vão se apagando as estrelas Não, você não vem Vão se apagando as estrelas Vão se apagando as estrelas